Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui com o pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, não é não, pastor? Uma pessoa que tem muitos livros clássicos aqui da literatura cristã brasileira. É uma honra estar falando com o senhor, viu? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Prazer é meu. Pessoal, o pastor Ricardo tem esse livro aqui, Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas, e justamente por causa desse contexto de pensamentos e emoções, que hoje o tema do nosso vídeo é esse. Pastor, como é que a gente lida com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, como sendo pessoas regeneradas, pessoas que têm a mente de Cristo, pessoas que foram completamente transformadas, mas ao mesmo tempo tem aquele velho homem, ao mesmo tempo tem aqueles pensamentos pecaminosos de culpa, de ansiedade, de tudo. Como é que a gente lida com isso e como é que a gente pode viver sem uma influência tão grande desses pensamentos, né? Como é que nossos pensamentos podem ser mais limpos? A proposta do livro é trabalhar em cima de quatro perguntas retóricas de Paulo em Romanos 8, quando ele começa dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem nos justifica e, por fim, quem nos separará do amor de Cristo? O que, para mim, foi importante quando comecei a pensar nisso é como que os pensamentos, no caso de Paulo, eles, ou melhor, as suas convicções, foram estruturando, moldando as suas emoções. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles seguem as nossas convicções, os nossos pensamentos. Por exemplo, eu e você podemos nos encontrar diante de uma mesma realidade, diante de um mesmo cenário, diante de um mesmo fato. Nós vamos reagir de formas diferentes. Por que que reagimos de formas diferentes? Diante de uma tragédia, diante de um acidente, diante de uma calamidade, diante de uma dificuldade qualquer. Reagimos emocionalmente de forma diferente. Por quê? Porque não é o fato em si, ou não são os fatos ou as situações em si que vão determinar a nossa reação. Mas a maneira como nós vemos, interpretamos e reagimos a isso. A paisagem interna, muitas vezes, é ela que determina a paisagem externa. Se a minha paisagem interna é confusa, se os princípios, as verdades que vão moldando essa paisagem são confusos, a maneira como eu vou interpretar a paisagem externa é igualmente confusa. Então, por exemplo, no livro eu comento isso. Paulo faz essa grande afirmação, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, é claro que tem muita coisa contra nós, certo? Paulo não está dizendo que se Deus é por nós, nada vai acontecer contra nós. Contra nós tem acidentes, tem bactérias, tem vírus, tem corrupção, tem desemprego, tem... Tem um monte de coisas que acontecem e elas têm um poder enorme de nos desestruturar. Mas o princípio de Paulo é o seguinte, se Deus é por mim, se o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, é por mim, que poder essas coisas têm de atuarem contra mim? Por exemplo, a última pergunta dele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? E ele mesmo dá uma lista de tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, etc, etc. Todas elas são potencialmente situações que têm levado muita gente a chegar à conclusão, a entender que Deus não as ama. Porque elas são potencialmente desestruturadoras, elas desestruturam emocionalmente. Mas para Paulo, a convicção de que Deus ama e que o amor de Deus é próprio da natureza divina, não é um sentimento que Deus tem por mim, é próprio da natureza dele. Ele é amor, ele não sente amor, ele é amor. E, portanto, esse amor dele não pode ser, não oscila de acordo com o humor ou com qualquer outra circunstância, porque essa é a natureza dele, Paulo, então, chega à conclusão de que, sendo Deus assim, se Deus é amor, o que pode me separar daquilo que Deus mesmo é? Então, na medida em que as convicções dele vão se estruturando de forma profunda, sólida, ele reage de forma que as suas emoções sigam essas convicções, né? Ele diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha, muita gente se sente culpada. Posso achar que sou um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo pastor, um péssimo cidadão, e tudo isso pode me encher de culpa. Essas culpas vêm de fora, vêm de dentro. Tem uma série de circunstâncias que têm um potencial enorme de me fazer culpado. Eu até costumo brincar com as pessoas, assim, que às vezes me procuram e dizem assim, Ah, eu não aguento ser cobrado. Eu digo, olha, só é cobrado quem, só se sente cobrado quem se sente endividado. Se você não tem dívida, não faz sentido você se sentir cobrado. Cobrado por quê? Por quem? Então, assim, Paulo, ele diz assim, Se Deus é o juiz que, no final de tudo, vai me julgar, e se esse juiz já me absolveu em Cristo Jesus, já me perdoou, quem teria o poder de me acusar? Então, na medida em que esses pensamentos vão sendo estruturados, vão sendo aprofundados na mente, na compreensão de Paulo e nosso, a forma como nós reagimos às realidades externas e externas muda também. Porque os nossos sentimentos vão seguindo as nossas convicções. Se eu acho que Deus nem sempre é por mim, que Deus não atua a meu favor, é claro que eu vou me sentir profundamente ameaçado diante de várias circunstâncias. Muitas vezes nós lidamos com situações que nos enchem de medo, insegurança, ansiedade, etc, etc. Mas por quê? Porque a maneira como eu vejo e interpreto certas realidades, o futuro, a situação de um país, da família, o meu futuro, etc, tudo isso pode me encher de insegurança, me encher de medo, me encher de incertezas e me tornar muito ansioso. Isso, é claro, tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu passado, tem a ver com tudo isso. Mas na medida em que os meus pensamentos vão sendo estruturados, isso vai reordenando os meus sentimentos e as minhas emoções. Pastor, muito maravilhoso tudo o que o senhor disse. E uma outra pergunta para a gente fechar isso daqui. O que fazer quando a gente não sente tudo isso que o senhor está falando? O que fazer quando a gente, por exemplo, a gente de repente sabe que não precisa sentir medo, que não precisa ficar ansioso, mas fica mesmo assim, se sente mesmo assim. E às vezes parece que esses pensamentos e sentimentos são maiores do que a nossa fé, do que a nossa certeza de que somos novas criaturas que não precisariam se sentir assim. Nós temos que considerar isso assim, um longo processo, um processo da vida inteira, onde os nossos pensamentos vão sendo transformados e as nossas emoções e sentimentos amadurecidos. É claro que medo, incerteza, insegurança, ansiedade, numa medida ou noutra, vão nos acompanhando. Se nós avançamos nesse processo e vamos nos tornando pessoas mais maduras, com convicções mais claras, com os pensamentos mais bem estruturados, etc., nós vamos avançando na forma como lidamos com isso. Mas não é só isso, isso é uma parte dessas coisas. Por exemplo, se o meu passado, as minhas feridas, os traumas que eu vivi, não são devidamente enfrentados, tratados, cuidados, O meu presente, o meu futuro torna-se muito incerto e o meu presente é vazio, é entediante. O passado, o futuro, o presente, eles estão ligados, eles fazem parte de um processo na nossa história, na nossa vida. Então, uma pessoa que não consegue lidar bem com marcas do seu passado, Por exemplo, se sofreu algum tipo de violência, abandono, alguma coisa assim, essa pessoa tem muita dificuldade, às vezes, de olhar para o futuro com segurança, com esperança, e o presente torna-se confuso, muito confuso. Agora, os pensamentos, uma vez estruturados, eles nos ajudam, eles nos dão mais condições, recursos emocionais, espirituais, para lidar não só com o passado, como também para olhar para o futuro. Quer dizer, Paulo, quando eu olho para a história de Paulo, ele, antes de tornar-se um cristão, ele foi um perseguidor dos cristãos. Então, você pode imaginar Paulo agora cristão, entrando numa igreja, numa comunidade cristã, imaginemos assim, Paulo tendo que encarar ali a viúva de alguém que ele mandou, ou que ele autorizou o apedrejamento, ou o filho de alguém que ele botou na cadeia e torturou. De repente, ele tem que lidar com situações assim, como é que ele vai enfrentar isso? No entanto, quando Paulo experimenta essa justificação, esse perdão, essa reconciliação com Deus, ele lida com o passado e pode encarar o futuro, sem nenhum problema, sem nenhuma culpa. É possível. Isso é o que o Evangelho faz. Pastor Ricardo, muito obrigada pela sua palavra, foi maravilhoso, tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas que me acompanham, muitos jovens que têm essas mesmas dúvidas, mesmos questionamentos. E para finalizar, uma mensagem a esses jovens, jovens que querem mais de Deus, os jovens reformados. É que eles se deixem serem reformados. Não é só ter os conceitos reformados, mas se deixarem serem reformados pela ação do Espírito Santo na vida deles. Essa é a palavra que eu deixo para a juventude. Um grande abraço e até a semana que vem. Obrigado. Ah, eu ia falar do mesmo. Eu fiquei tão embebecida que nem... Pastor, esse vídeo vai ficar maravilhoso. Meu Deus. Vamos lá, está na hora. Todo mundo abrindo já aqui, a porta eu e ficando, meu Deus do céu. Eu seguindo a pressão. Atenção, chegou, sai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.